Olá pessoal, um vídeo para vocês prestarem bastante atenção, principalmente se você vendeu o seu carro e não sabe mais aonde esse carro está, não sabe mais aonde que o novo comprador dele se enfiou, te deixou na mão com o DUT e o CR-V em branco ou simplesmente levou embora o CR-V, então vamos prestar bastante atenção, isso aqui é com base no DETRAN de São Paulo, lembrando que cada DETRAN tem suas normas específicas para resolver esse tipo de caso, você tem que procurar o DETRAN imediatamente para tentar resolver, ok? Pelo DETRAN de São Paulo, falta de documentos para comunicação de venda, são dois casos, se o vendedor não tiver em sua posse a cópia autenticada do CR-V, aquele recibo de compra e venda, deverá apresentar certidão expedida pelo cartório, identificando o novo proprietário, que é o comprador, o antigo proprietário, que é ele mesmo, o vendedor, e o veículo alienado, o veículo que foi vendido, todos os detalhes e especificações dele, constando que o vendedor reconheceu sua firma por autenticidade. O outro caso, na falta da cópia autenticada do CR-V, certificado de registro do veículo, e diante da impossibilidade de apresentar a certidão expedida pelo cartório, o interessado deverá realizar o procedimento da restrição administrativa para veículo, sem comunicação de venda, e não transferido pelo novo proprietário. São aqueles casos, justamente, que você não tem como ir no cartório, porque não sabe o nome da outra pessoa, não sabe, não tem o endereço, ela sumiu, desapareceu, você não sabe onde anda, nem o carro, nem a pessoa. Válido para o estado de São Paulo. Lembrando que, quando você comparece junto lá, com o cara que está comprando o seu carro, lá no cartório, para fazer a assinatura do registro lá de compra e venda, o cartório, em São Paulo, automaticamente comunica o DETRAN, e você ainda recebe um número de protocolo para acompanhar se o cara já fez a transferência ou não, você acompanha pelo site do DETRAN de São Paulo, tá? Onde que solicita? Na unidade de atendimento do município de registro do veículo, a unidade mais próxima. Quem pode solicitar? Presta atenção, às vezes você está trabalhando e não pode ir lá resolver isso. Veículo de pessoa física, o proprietário do veículo, você mesmo que vendeu, o procurador do proprietário do veículo. Você pode fazer uma procuração para que um parente próximo, pode ser esposo, companheiro, pai, filho, irmão, enfim, a pessoa mais próxima de você, faz uma procuração para ela, para ela resolver esse pepino aqui para vocês, lá no DETRAN. Tem que ir na unidade de atendimento de registro do veículo com todos os documentos solicitados. Tem aqui, ó, na capital, nas unidades Aricanduva, Armênia ou Interlagos. No site do DETRAN vocês clicam e tem o endereço certinho. Nas outras cidades do estado de São Paulo, nas Ciretrans, que são as circunscrições regionais de trânsito ou sessões de trânsito, departamento de trânsito, restrição administrativa para veículos sem comunicação de venda e não transferido pelo novo proprietário. O procedimento pode ser feito pelo antigo proprietário, que é você que vendeu, quando o cara que comprou não transferiu a documentação no prazo de 30 dias, por falta da cópia autenticada, devidamente assinada, datada e com firma reconhecida. Com a restrição incluída no sistema do DETRAN e após o prazo legal para transferência da propriedade, presta atenção, se o novo proprietário for abordado em fiscalização de trânsito, vai incorrer infração de natureza grave, multa e pode ter o veículo retido para regularização. Se não conseguir regularizar ali no momento, esse veículo será removido ao pátio. E presta mais atenção ainda, quem fizer declaração de venda ou testemunho falso pode responder pelo crime de falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então está aqui, o formulário de pedido de restrição administrativa. Não sei onde o cara anda, o cara sumiu, não consigo ir no cartório porque não tenho os dados dele. Então você vai até o DETRAN, isso se não conseguir fazer a declaração no cartório. Eles vão te dar esse formulário aqui, formulário para anotação. Então tem ali eu, você que vendeu o carro, coloca seu RG, CPF, seu endereço certinho, o bairro, a cidade. Solicito a anotação de veículo passível de retenção nos moldes da portaria do DETRAN. Aí preenche aqui os dados do veículo, RENAVAN, placa, modelo, ano de fabricação, registrado em meu nome, embora conforme declarações anexas de duas testemunhas, presta atenção. Se você não conseguiu fazer no cartório a declaração porque não sabe o nome, onde a pessoa está, vai pegar esse formulário aqui, lá no DETRAN, mas antes você tem que fazer uma declaração e vai anexar com duas testemunhas. Aí você vai colocar aqui, o veículo foi alienado, se tiver o nome, o CPF e endereço do comprador e não possuo dados do comprador, se você não tem os dados dele. Aqui a continuidade, não possuo dados do comprador e está lá escrito, declaro assumir inteira responsabilidade civil e criminal, civil é indenização e criminal é crime mesmo, pela declaração que deu origem a este registro, ficando ciente das penas combinadas no artigo 299 do Código Penal e que estou de acordo com as condições estipuladas na portaria aqui do DETRAN, em especial o não afastamento da responsabilidade solidária pelo registro de veículo automotor. O que significa isso? Que tanto você que vende quanto você que compra tem a obrigação de registrar, comunicar essa venda ao DETRAN. Apresente a notação, esse formulário não afasta a responsabilidade sua que está declarando por todo e qualquer débito e pontuação anterior ou posterior à sua inserção. Por que tem isso aqui? Não afasta a responsabilidade por todo e qualquer débito. Porque se você é o dono e fez multa antes, você vai ter que responder por ela ou pontuação posterior à sua inserção. A multa é sua e caiu depois de você fazer esse documento aqui. Aí você vai se responsabilizar por ela. Documentos necessários. Duas vias simples devidamente preenchidas desse requerimento que vão entregar para vocês. Declaração de duas testemunhas e cópia simples de RG-CPF comprovante de residência do requerente. Agora, identificando as duas testemunhas para anexar nesse formulário. Você vai pegar um outro formulário lá no DETRAN de testemunha para anotação. Então, a testemunha preenche com o nome, RG-CPF, endereço. E ela declara assumir inteira a responsabilidade civil e criminal pela declaração que deu origem a esse registro. Ficando ciente das penas combinadas de novo lá no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Dispondo que... Aí ela vai descrever o que ela sabe acerca da venda do veículo. Descrevendo o veículo e indicando o período de venda para quem foi vendido. As duas testemunhas que você tem de que você vendeu esse veículo, que você negociou esse veículo, como era a pessoa, como era o veículo. E aqui, depois de preencher, a assinatura, a data, a assinatura, cópia simples de RG-CPF comprovante de residência. Compreenderam? Se vocês sabem, para quem vocês venderam, tem o nome, se vocês têm uma cópia desse documento de compra e venda, você tem endereço, telefone, WhatsApp da pessoa, tem como identificar? Basta ir no cartório, fazer uma declaração completa, registrar a firma e levar no DETRAN. DETRAN, se você não sabe aonde essa pessoa está, se ela sumiu, desapareceu, escafedeu-se, e você não sabe onde essa criatura anda, nem o nome dela, nem onde anda seu carro, nem o documento, nem nada, aí é que o DETRAN vai te dar esse formulário, esses dois formulários aqui, um com as duas testemunhas alegando que você vendeu o carro, que ela sabe da sua venda, e você vai anexar isso junto, lembrando, válido para o estado de São Paulo. No DETRAN do seu estado, você tem que consultar para procurar saber como eles resolvem esse tipo de coisa. Vendeu? Vai os dois juntos no cartório, não fica de lenga-lenga, resolve por lá. Já tem comunicação direta do cartório com o DETRAN de São Paulo, e aí você já resolve o problema, pega um protocolo, vai acompanhando, se o cara não transferiu, tudo que vier de multa vai para ele, ok? Manda aquele like esperto para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Esse vídeo aqui é top, hein? Vai fazer muita gente voltar a dormir tranquilamente de novo. vai resolver o pepino de vez, é a orientação, tá bom? Grande abraço, compartilhem, curtam de novo. Deixe o seu like aí, vídeo de utilidade pública, e até o próximo vídeo.